Boa tarde, pessoal! É mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um ficção de debate do anime de sessão especial... não, anime especial de sessão de domingo... do anime 21. É, deve ser isso. Sempre erros. E o anime Blade Runner 2022. Esse anime em específico é interessante de você ter visto o Blade Runner de 80 e o Blade Runner de 2000 e pouco, né? Acho que é 2018. Esse anime é de 2017. Ele é meio que o prequel, né? Do novo Blade Runner. Ele passa num evento específico que é citado e que, enfim, tem uma consequência específica pro filme novo. Mas ele é um anime. E é o anime do Otanabe, do cara que fez Kababebop. E é um bom anime. Por isso que eu tô fazendo a resenha do OVA dele. A história dele, ela elabora principalmente as consequências do primeiro filme, que a empresa parou de fazer replicantes, né? Aquela empresa que eu não lembro o nome, mas é uma empresa lá do filme e do anime. Ela fazia essas ciborgues, né? Ciborgues são androides. Humanoides. Com um tempo de vida menor que o humano. Que servem pra substituir mão de obra. Você sabe como é que funcionam as sociedades, né? Digamos, skyfies. Onde os humanos são substituídos pelas máquinas, mas aqui as máquinas elas são humanas. Em certo sentido. São máquinas humanoides. Então, tem todo aquele dilema de preconceito da sociedade em decadência e pior. Das máquinas virarem gente. Das máquinas criarem consciência, criarem humanidade. Perceberem que são instrumentos da... Enfim, serem seres vivos, né? Serem seres dignos, seres... Sancientes, sensitivos, emotivos, intelectuais, artísticos. Eles se tornam seres humanos. Literalmente. E aí se torna aquele dilema de você fazer a máquina em laboratório. Ou seja, fazer um humano em laboratório. Porque já não é uma máquina a mais. Essa máquina querer ser um escravo dos humanos. E exigir seus direitos. E vira uma casta social. Literalmente. Ela vira como se fosse um pobre. Como se fosse um racismo ali. Como se fosse uma parcela da sociedade. Ou um negro. Ou um periférico. Os replicantes têm um impacto muito grande na sociedade. E eles são uma casta social nova. E eles são agredidos de N modus. Eles são... Além de ferramentas. Eles são produtos de consumo. São humanos de mercado. Você compra humanos. É como se você comprasse humanos no mercado. No caso do OVA de 2022. Que já é posterior. Aquele outro. Belo filme. Blade Runner. Da década de 80. É um filme ótimo. Aqui já está uma outra geração. Onde eles estão reformulando os replicantes. Para fazer eles não terem. Essa autossuficiência emotiva. E se tornarem mais. Digamos. Vegetativos. E intelectualmente vegetativos. Mais cumpridores de ordens. E a pegada é. Eles criaram essa nova versão. A versão número 8. De androids. Ciborgs e androids. E aqui mostra. A sociedade agredindo. Ciborgs. Androids. De novo. E mostra dois personagens. O Iggy. E a Trixie. Que são replicantes. Que é como. O replicante é quando o androide. Toma consciência de si mesmo. Quando ele. Se corrompe. Ele é. Ele fica inteligente. Ele se torna humano. Quando ele se torna humano. Ele se torna replicante. E o Iggy. Ele quer. Ele tem um banco de dados. Com todos os replicantes. Com todos os. Os. Androides. E o que acontece. Todo mundo. Que é um androide. Vira um replicante. É caçado. E é. Digamos. Morto. Porque não pode. Porque é uma corruptela. Então. Tem um banco de dados. Com todos os. Androides. E com todos os replicantes. Se eles verem. Que aconteceu uma anomalia. Eles vão caçar você. Que nem era no Blade Runner. Original. E o que ele vai fazer. Ele quer resetar o banco de dados. Ele resetando o banco de dados. Os humanos. Não vão saber quem é. Androide. Quem é humano. E quem é replicante. E eles podem viver em paz. Simples assim. Esse é o plot de Blade Runner. 2022. E o próximo também. Que é a consequência disso. A consequência direta disso. É. Desse evento. Desse evento de 2022. E o Iggy. Como um terrorista. Ele faz um plano. Ele recruta. É. A Trixie. E. Ele recruta um humano. Um humano chamado Ren. E eles fazem um plano que é o. É bem básico. Vou passar as imagens do anime. Que é um anime muito bonito. É muito bom o orçamento dele. Então é um anime muito bonito. E o Watanabe é um ótimo diretor. Estamos aqui. O plano em execução. O Alvedo de 2022. É só o plano em execução. Que nada mais é do que o Iggy. É. Fazer contato com a Trixie. A Trixie era uma. Implicante abandonada no mundo. Praticamente ia ser. Morta. Mas ela tinha esse relacionamento com o Ren. É. Que ela desenvolveu esse relacionamento com esse humano. Com esse. Que esse cara. E esse cara trabalha. Para o exército. Ele é dono. Ele. Ele tem certos controles. Certas liberdades de controle. Com a estrutura. Com o banco de dados. E com os mísseis. Do exército. O que eles fazem? Eles jogam. Eles. Enfim. O. A Trixie. E. 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 Eles invadem. Uma base. Específica. Do banco de dados. Ou. Enfim. Não sei ao certo. Eles. Destroem. Essa base. Mais ou menos. Destroem. Eles tentam destruir. Essa base. Na verdade. É bem sucedido. E. Isso é um. Ponto inicial. De fuga. Porque. Os dados físicos. Que são destruídos ali. Os dados. Enfim. Que são backupados. Que essa fábrica guardava. No caso dos androides. E. Ao mesmo tempo. O Orem. Ele explode. Um míssil. De. Que é. Pulso eletromagnético. Em cima da cidade. Apagando. Todos os dados digitais. Da cidade. Incluindo os backups. Possíveis. Dos androides. Dos replicantes. Ou seja. Eles apagam o banco de dados. Eles conseguem ser. Bem sucedidos na missão. Que era destruir. Essa base física. E a base. É. Não física. A fábrica também. Talvez. Mas. não sei, mas eu não lembro direito as informações, porque isso acontece no filme, e eu lembro do filme, que é do OVA, não tem essas informações. Mas acontece que o Ren é pego nisso, mas ele já conseguiu cumprir a missão. A Trixie, infelizmente, vejam o OVA, mas ela morre. Ela fracassa na missão, no sentido de que ela não sai viva. Ela é meio suicida também. Ela faz lá... É magnífica as lutas conforme ela enfrenta os guardas dessa fábrica. dessa instalação. E o Ig consegue completar a missão dele, que era causar um efeito em cadeia, uma reação em cadeia e explodir o lugar. E é mais ou menos isso. Esse OVA é só isso. Ele não tem uma história muito longa, ele é um momento, um segmento da história maior. E o Otanabe fez uma obra de arte nisso. É muito bem animado. A direção da arte é muito insuosa. Não tem mais a sonoplastia do negócio, mais a animação, mais a coloração, mais a direção dele, com toda a estilização. O Charakter Design tá genial. Entendeu? E a movimentação também tá muito boa. É um negocinho de 15 minutos, um pouco menos de 15 minutos de animação, mas muito bom, assim. É muito bom. E mostrando um segmento da vida de dois replicantes e de um simpatizante, que é a Uren. é efetivando esse plano, efetivando a jornada de tornar os replicantes humanos, ou seja, indistinguíveis dos humanos. Pra eles conseguirem ter liberdade e se assumir na sociedade como, enfim, semelhantes. simples assim. É um plot genial, assim. Blade Runner, ela é um plot simples, mas é um plot que é muito tocante, sabe? E tem outros jogos. Eu fiz uma review do Detroit, Being Human, que é praticamente a mesma coisa. Tem seres androides, artificiais na sociedade, só que no caso dos replicantes eles são praticamente humanos mesmo. São orgânicos, de fato. No caso do Being Human, eles ainda são mecânicos, né? São revestidos por pele, mas querem ser considerados humanos porque eles atingem o intelecto cultural, né? Digamos, o intelecto social. Já no caso do Blade Runner, eles também adquirem as emoções, adquirem a sensibilidade, adquirem a existência humana, de fato. Só que eles são mais ainda, eles são orgânicos, né? Então tem esse grau a mais, eles são androides orgânicos. E no caso do Being Human, são androides meio orgânicos, meio biônicos, meio mecânicos. Então tem essa variação. Mas é lindíssimo também o como essa minoria acende e busca seus direitos e busca seu lugar na existência. Sendo, assim, aceito pelos seus criadores também, né? Abraçados pelos seus criadores. Mas também se tornando, sei lá, iguais, né? E não hierarquicamente inferiores aos criadores. E todo esse dilema de, de aceitação, né? Tem vários filmes. Ivinus de Kant também tem disso. De quando a IA se torna um humano e o humano não pode mais negar a existência de um intelecto equivalente. E uma sensibilidade equivalente de um igual. E é isso. E eles percebem nesse OVA que eles estavam sendo obrigados e sendo usados como peões pra matarem uns aos outros. É como se fossem parte do tabuleiro da humanidade. Vamos mandar os nossos... Vamos fazer uma guerra aqui e vamos mandar replicantes dos dois lados. Pra combater uns aos outros. Porque a guerra é entretenimento. E a guerra é simplesmente jogo de poder. E a guerra é mover peças num tabuleiro. Eles usam replicantes como se fossem descartáveis. Como se fossem máquinas. Enfim, é brutal. Eles literalmente pisam na existência do replicante. Eles pisam na dignidade do replicante. Que nem a gente faz hoje em dia com o pobre. Com o negros. Com minorias. Então... Esse OVA. Blade Runner. Being Human. E Vinojikan. Nada mais mostram do que a realidade atual. Só que como se a gente tivesse criado um humano. Ou no caso um androide. Um humanoide. Outro. Mas é o que acontece dia a dia. Só que dentro da própria espécie. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente tem um modo operante. A nossa cidade é programada pra pisar em minorias. Pra pisar em contextos de sociedades. De preconceitos raciais. E preconceitos financeiros. E preconceitos intelectuais. Preconceitos dos mais diversos. De um modo ou de outro. Tudo que é feito no Blade Runner. É extremamente transferível. Pra nossa sociedade. Porque a nossa sociedade é isso. Então. Isso aqui. Esse OVA. É incrível. Mas. Ele serve também. Pra gente adequar a nossa conduta. Para com os nossos semelhantes. Não androides. Com os nossos semelhantes de carne e osso. Que estão na mesma situação. Ipsis literis. Que esses androides da ficção. E são considerados coisas. São considerados descartáveis. São considerados. Enfim. Tama epidemia. A gente sabe o que acontece. Só pobre morre né. É foda. Ou a grande maioria no caso né. E é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até o próximo. Ficção em debate. De um próximo artigo também. Da sessão especial de anime de domingo. No anime 21. E isso aqui foi do Blade Runner. O artigo quando eu terminar. Eu linko aí embaixo. Falou pessoal.